O Fim de Todas as Coisas 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 Quando a Gênica O Fim de Todas as Coisas 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 Por acaso tu riste, ó amigo Quando ouviste falar de Jesus Mas somente Jesus pode dar-te Salvação pela morte na cruz Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte qual vais aceitar Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Tens manchada a tua alma e não podes Contemplar o semblante de Deus Só os crentes de corações limpos Poderão ter o gozo nos céus Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte qual vais aceitar Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Se decides deixar teus pecados E entregar tua vida a Jesus Trilhará se na última hora Um caminho brilhante de luz Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte qual vais aceitar Vida ou morte qual vais aceitar Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Vida ou morte qual vai aceitar Vida ou morte qual vai aceitar